Eu amo a Venem, 2, 2, 2, 2 Oh my God, this is crazy Madje, Madje, área da praia Vai, tentou canastricolo, vai, canastricolo Tentou canastricolo, vai, canastricolo Sou festejo, festejo, sou festejo Tentou canastricolo, vai, canastricolo Tentou canastricolo, vai, canastricolo Sou festejo, festejo, sou festejo É, sou festejo, man, é, sou festejo Vai, 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 tiro da pedo nali Vai, da pedo nali, se tiro da pedo nali Vai, sei, 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 sei Vai, vai, sei, sei Vai, tentou festejar Vai, tentou festejar Vai, tentou festejar Vai, tentou festejar Areia da praia Areia da praia Make no beat, reclama Não, 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 festejo Se dão, festejo Só o festejo Frestejo, diga diga Só o festejo Frestejo, semã Só o festejo, seguma Prestejo, diga diga uma É uma móvel, né? Dammedim, diga diga method Afana A grande besta Legenda por Sônia Ruberti